Flow Games, onde você encontra tudo em jogos e acessórios, pré-vendas e o melhor preço da região. Link na descrição. Fala aí pessoal do YouTube, beleza? Metralha Gamer de volta e hoje galera trazendo para vocês mais um vídeo de... Ah, que galera! Estamos eu e o Tubarão aqui, a galera mandando salve, olha lá! Salve, salve! Like, compartilhamento, salve! Mãe, estou no YouTube, cara! Tamo junto! Então é o seguinte galera, a gente vai fazer o que hoje? A gente vai atrás de um pouco de sílica, né? No caso a pérola de sílica. E... porque a gente está precisando na base e tal, e eu também vou farmar e vou numa caverna aqui próximo. Cara, se eu conseguir sair daqui pelo menos, né? Estou mais perdido que segue em tiroteio, galera. Eu não sei onde é que são as cavernas marítimas, eu preciso aprender com a galerinha boa aí, que é vocês aí. Vamos ver se eu consigo matar isso aqui. Ae, show de bola! Já matamos mais um Megalodon. Ah, tem pérolas ali. Acabou a estamina, vamos devagar, vamos devagar, Metralha. Só que já tem pérolas aqui, cara. Só que falaram pra mim que tem aqueles bichinhos que gostam de atacar, né, meu? Ele bota pra dormir. Vamos ver se ele vai me botar pra dormir aqui. Peguei aqui. 30 pérolas, 60... Ah! Tubarão! Monta! Monta, Joe! Nossa, o lag me ajudou. O lag Compensation, igual diz a turma. Ae, Joe! Ae! Show de bola! Vamos pegar uma mugalinha aí, vamos lá. Depois eu dropo tudo, aí só fico com os itens principais ali que eu preciso. Vamos ver. Eu não sei quanto tempo demora a escuba não, galera. Deixa eu comer um... Ah, não consigo comer carne, velho. Vou ter que... Opa, sobe, velho. Olha que coisa linda. O lag tá ajudando pra caramba, velho. Olha o tubarão aqui, ó. Vamos lá, vamos atacar. Ae, Joe! Só alegria. Tão matando geral aqui, cara. Já tá subindo de leve. Deixa eu subir um pouquinho pra cima, galera. Que eu preciso me sintonizar aonde que é a caverna, galera. Eu sei que vocês vão me questionar. Falar, metade, você é burro, metade. A caverna tá por aí. Eu, cara, eu não sou igual a vocês aí. Explorador dos mares, cara. Eu tô atrás aqui de boa. Tentando achar a caverna, tá ligado? O que é aquilo? Deixa eu subir pra cima que eu vou comer uma carne. Que a minha fome tá baixando muito rápido. Não sei por quê. Deixa eu devagarzinho assim. Vamos dar uma subidinha. Opa, aí. Um pouco mais rápido. Ae, metralha. Eu não sei onde é que é, não, cara. Será que é aqui? Não sei se é aqui. Deixa eu ver se dá pra comer. Agora dá pra comer. A fome já vai subir. Deixa eu aumentar o quê aqui, galera? Aumentar a estamina, né? Que a estamina é que a gente tá sofrendo mais com ele. Eu acho que a estamina é o principal. Deixa eu descer aqui. Tem bastante, Pérola. Eu nem preciso ir na caverna, mas eu queria achar a caverna, tá ligado? Deixa eu ver aqui. O que é aquilo, velho? Ah, é outro Mega Lodon. Deixa eu ver se não tem nenhum bicho aqui. Aperta aqui. Deixa eu descer aqui. Vamos pegar. Pegando as pérolas. Aproveitar o embalo, né, galera? Vamos pegar a pérola aqui. Porque no fundo do mar sempre é um perigo, velho. Sempre tem bichinho que pode me atacar aqui. Por eu pra dormir. Aqueles... Parece um... Como é que fala? O pessoal tinha comentado comigo. Parece um escorpiãozinho do mar. Até o marinheiro falou no último vídeo. Ele falou... Metralha, toma cuidado com esses bichos, cara. Passar aqui por baixo. Só que eu queria achar a caverna. Sério mesmo. Eu não me recordo onde é que é a caverna. Deixa eu ver se eu acho. Será que é por aqui? Não é por aqui, cara. Também não é por aqui. Deixa eu ver. Também não é por aqui, velho. Eu vou precisar achar as coordenadas da caverna. Eu não sei onde é que é as coordenadas. O pessoal falou pra mim as coordenadas. Eu fiquei mais perdido que se a gente dotei igual eu tô agora. Bora. Ixi, mano. Você é louco, mano. Deixa eu ver aqui. Deixa eu dar uma descidinha aqui. Cara, eu tô rodando em círculos. Não tô, galera? O que vocês acham? Eu tô rodando em círculos, não é? Opa. Opa. Deixa eu ver aqui, galera. Se eu acho alguma coisa. Vamos ver. Nossa, deu uma bugada aqui. Não sei se eu voltei pra trás. A estamina acabou. Esperar a estamina. Esperar a recuperar a estamina. Olha quanta pérola aqui embaixo, velho. Vamos lá. Vamos descer ali embaixo. Devagarzinho, né? Metralha sem pressa. Deixa eu ver ali. Cadê? Ah, tá. Beleza. Deixa eu ver se vai vir algum... Ah lá, tá vindo tubarão aqui. Chega aí, tio. Vamos trocar ideia? Vamos trocar ideia já antes que você venha. Pelo menos eu já fico mais tranquilo, né? Ó. Ah, é. Mais uma. Aê. Muito obrigado. Ah, eu não ia nem farmar, mas acabei farmando. Cara, carne de peixe é o que mais tem aqui, cara. Deixa eu ver aqui. Opa. Estou ficando com frio, cara. Vai, pega, pega, pega. Pegar sílica aqui é vontade, velho. Só que a gente tá precisando mais aqui no mar aqui. Deixa eu pegar mais um pouco aqui. Você é louco, velho. Sílica é mata, hein? E galera, o pessoal tava falando pra mim nos comentários. Metralha, seu servidor não é igual oficial. Outros já falaram, é, Metralha, é fácil ser alfa no dedicado. É, não sei o que, mano. Cagando e andando. Então vamos lá, galera. Ai, ai. Vamos dar aquele rolezinho básico aqui. Deixa eu ver aqui. Cara, a galera aí que curte o trabalho do tio Metralha, passa as coordenadas aí pra mim da caverna aí. Como é que é, como é que não é. Deixa eu ver qual é o level desse bichinho aqui. Dá pra ver o level? Não dá pra ver o level, velho. Deixa eu ver qual que é o level. Vou deixar ele dar umas mordidas. Chega aí, tio. Qual que é o level? Ah, level 8, mano. Só que ele deu 8 de dano, hein, cara. Não vou formar você, não. Porque eu tô com muita carne aqui, cara. Deixa eu ver aqui, não. Deixa eu dar um rolê aqui. Se eu achar um Mosasauro ou um Precossauro aqui, a gente toma, velho. Tô dando um rolêzinho aqui. Eu não sei nem quanto tempo a escuba dura aqui no baixo do mar, cara. Ah, tá. Pensei que era aqueles bichinho lá que ataca. Quer dizer, eu acho que todos os bichos atacam, né, metrália? Mas aqui tem alguns bichinhos aqui que o pessoal falou assim, põe até pra dormir, velho. Caramba, velho. Não acha essas cavernas, irmão. É o seguinte, eu vou dar um rolêzinho aqui embaixo aqui. Vamos ver se tem mais alguma coisa. Se não tiver, eu vou subir. Não vai ter jeito, não. Eu vou subir. Deixa eu ver aqui. Ah. É, não vai ter caverna, não, cara. Deixa eu ver se eu acho as coordenadas. Deixa eu ver aqui. Aqui. Olha só um lugarzinho bom pra fazer uma base, cara. Faz aqui e já sobe aqui. Vamos ver o que tem aqui. Tô louco, velho. Cheguei na minha base. Cheguei na minha base pelo outro lado. Olha que coisa linda, velho. Eu tô tão bom de coordenadas, velho. Vamos lá, galera. Vamos tentar ir de novo aí pra baixo. Vamos no fundo do mar. Vamos pra baixo. Recuperando estamina. Daqui a pouco recupera. Tubarãozinho me atacando. É isso aí? É isso mesmo? É isso mesmo? É isso mesmo? Vamos lá, cara. Vamos lá. Vamos ver se a gente acha alguma coisa, né, cara. Porque... Ô, galera. É sério, velho. Eu tô perdidaço. Não sei nem o que eu comi na janta, igual diz a turma. Vamos lá. Vamos pra lá, então. Vamos ver se a gente acha alguma coisa interessante aqui. Cara, eu quero muito achar alguns bichos diferentes, né. Logo, logo, galera. Vai ter mais bicho ainda na nova atualização que vai ter, cara. Nossa, eu tô muito ansioso pela nova atualização do arco que vai vir. Mas eu não sei. Estão falando aí de uma nova DLC. E aí? Quem confirmam isso daí? Vocês confirmam, galera? Eu quero saber de vocês aí que estão bem mais antenados do que o Team Metralha. Cara, manda aí nos comentários aí. Encha os comentários e fala o seguinte. Ó, Metralha. Eu acho que vai ser assim. Eu acho que vai ser assado. Já falaram, já foi confirmado, Metralha, que vai acontecer isso. Entendeu? Vai ser bem bacana da parte de vocês aí. Estarem compartilhando um pouco do que vocês sabem. Ó, um golem aqui. O que você já ia ser um golem preto. Um golem ali de... Porque, né, as pedras são marrom, né. Ali já é uma pedra mais escura. Deixa eu descer aqui pra baixo aqui. Cara, eu não vou achar, não. Sinto muito, galera. Vai ficar sem caverna. Vai ficar sem caverna. Será que faltar? Bem no finalzinho do vídeo eu achar. Achei que era aqui. Não, não é. Pessoal que joga arca aí bastante tempo, sabe onde é que... Ah, cheguei no fundo do mapa aí, né. Deixa eu ir pra cima. Só pra mim ver onde é que eu tô. Depois eu vou afundar de novo, cara. Eu sou persistente. Eu sou teimoso. Eu sou teimoso. Vamos ver onde é que eu tô. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Deixa eu ver. Eu tô bem longe da base agora, galera. Agora eu dei um rolezinho bem longe. Deixa eu ver aqui. Opa! Se recuperando a estamina. Deixa eu ver o pessoal que é ali. Olha lá. Deixa eu ver aqui. Recuperando a estamina. 30 players, cara. O server tá que tá... Tá bombando, velho. Vamos lá. Já perguntou duas vezes que eu tô gravando. Tô sim. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui. Opa! Acho que eu não vou achar não, galera, a caverna. Eu tô dando um rolezinho aqui, mas não tô achando não. Acho que é um pouco mais pra costa, né? Olha lá. Já foi até no final do mapa, galera. Até no final do mapa eu não acho nada. Vou dar um role mais pra frente ali. Se eu não achar, vou tá finalizando o vídeo, cara. Olha só o cânion, cara. Olha o tamanho disso aqui. Caraca, velho. Isso aqui que sim é explorar, hein? Deixa eu ver aqui. Ah, não. Falta o barão. Vem cá, chega aí. Pronto. Cara, tem esses peixinhos aqui, ó. Angry fish. Deixa eu ver se eu consigo tomar um deles. Opa, é aqui? Aqui. Deitou aquele lá? Olha lá. Não, não deitou não. Pô, isso aqui é level 40, velho. Cadê ele? Não, vai fugir não, tio. Chega aí. Caramba, velho. Está bem lagado, velho. Cheguei, cheguei. Cheguei, 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 cheguei. Cadê? Cadê? Cara, está bem lagado mesmo. O pessoal está reclamando que está certo, galera. Vai, mano, deita. Olha lá, está sangrando bem. É assim que estamos, galera? Não sei se é assim. Eu tinha perguntado para o pessoal aí. Caramba, velho. Está difícil, hein, galera? Nossa, está sangrando bem, cara. Opa, deitou, deitou, deitou. E agora? E agora? Agora eu tenho que colocar alguma coisa. O que ele come? Ele come carne o quê? Ah, não, mano. Outro não, cara. Deixa eu pegar meu tubarão lá. Cadê meu tubarão? Ah, está ali. Vou pegar algumas carnes ali. O correto seria a prime, né, galera? Cara, eu estou com um frio, velho. Vai, monta, velho. Vamos lá, vamos lá. Deixa eu ver aqui. Cadê? 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 Cadê o peixinho que eu tomei? Cadê? Olha, aquele ali, né, galera? Está ali. Será que com carne e peixe dá, galera? O que vocês me dizem? Não sei se dá, se não dá. Ah, mano, sai daí, velho. Cadê o bichinho que estava me atacando? Tinha um bicho me atacando aqui, não tinha? Aquele ali, galera, olha lá. Está indo bem longe, bem sossegadinho. Galera, mas é o seguinte, cara. Já estamos com 20 minutos de vídeo aqui. No caso de gravação, acho que eu vou dar um cortezinho aqui. Porque eu só andei, né? Como a gente só anda, não é bacana ficar só andando, né? Deixa eu matar esse bichinho aqui antes que ele me dê dor de cabeça. Vamos. Vem cá, tio. Cheguei. Cheguei. Vamos lá, galera. Agora vou ver se eu consigo tomar esse bicho aqui. Opa, segura aí. Vamos lá, metralha. Vamos dar aquela seguradinha marota. Eu peguei alguma Prime? Acho que não, galera. Não deu para pegar a Prime aqui. Deixa eu ver aqui. Não, não tem Prime. Vamos. Pronto, galera. Olha aí, ó. A domesticação está com 96%. Não sei como é que vai ser isso daí. Deixa eu ver aqui. Opa. Tirar uma print aí, né, galera? Para ficar bacana. E agora é esperar ele ser tomado aqui, cara. Não sei quanto tempo vai demorar, mas está aí, ó. Então, galera, eu vou estar terminando o vídeo aqui, porque eu acho que já não tem muito o que fazer. Aquele likezinho maroto, aquele favorito. Tamo junto. E é nóis. Valeu, metralha.